Música Obrigado, Morão! Obrigado pela louca, pela força e determinação de estar junto com Jair Bolsonaro nessa luta, nessa vontade de trazer e de transformar o Brasil em um país melhor. Música Gente, muito obrigado! A medalhinha apareceu! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça!